Eu tô aqui com o Bim, tá saindo de viagem, perdeu o juiz de vez, moleque. Sai daqui pra Chuaia, na Argentina, vai sair daqui com Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina e Chile. Vai lá no Chuaia, divisa com o país da fim do mundo. A última cidade da América do Sul. E como é que tá a emoção, Bim? Muito grande. Pra você tá chorando, emocionando já, Bim? O que é isso, Bim? Vai lá, meu irmão. Ele tá emocionado aqui, porque vai sair sozinho aqui até no Paraná, do Paraná vai pegar o irmão dele, o irmão dele vai junto com ele também, do Paraná pra lá. Vai dar uns 16 mil km, mas vendi de volta, Bim, é isso? Mas vendi 16 mil km de volta. É, por aí. Fala aí, Bim. Então, mas eu... Então, o coração, a emoção, tu preparadinho, certinho? Eu lutei muito pra isso. Eu fui colher o café lá. Ele tá emocionado, tá aguentando falar aqui, que é emoção aí, Grosso do Sul. Tá sem fome. Uma viagem dessa. Ele tá com a moto dele, que é a CB500X, uma moto 9 dias, zero bala, zero bala. Eu me comi da zeda, eu chegava às 6 horas em casa, molhado, sujo de barro. Comi com os morcegos. Lutei muito, lutei muito. Mas é um sonho. Eu consegui, consegui. Com a força de Deus, ele me deu muita força pra me conseguir esse dinheiro, pra mim fazer essa viagem. É o que, uns 30 dias, Bim? Uns 30 dias, não? 30 dias de viagem. 30 dias de viagem, saindo daqui. Então, eu lutei muito, muito mesmo. Só, eu chegava em casa, meu irmão ligava pra mim, não tinha força nem pra conversar, de tanta fraqueza. Mas venceu, né, Bim? Passar aquele pano 8 metros, sujo de barro nas costas, aquele peso terrível. Sofri muito, muito. Mas vale a pena. Pra fazer essa viagem? Pra fazer essa viagem. Tá bom, uns 3 meses colhendo café, sofrendo pra juntar o dinheiro nessa viagem. Pra juntar o dinheiro pra fazer essa viagem. E consegui... Colhendo café. Tô realizando esse sonho. Entendeu? Até eu tô conseguindo realizar esse sonho. Graças ao meu bom Deus. Se ele me desse tanta força pra mim assim, eu não tinha conseguido. Eu pesava 62 quilos, eu vim pra 55 quilos. Vocês imaginam. Até comida azeda eu comia. Comia comida azeda. Pra poder aguentar. Chegava em casa só... Só as traças mesmo. Só o couro e o osso. Mas eu consegui, eu aguentei. Catava meus 100, 120 latão por dia. Mas eu lutei muito, muito mesmo. Agora é só alegria. Mas é o sonho que ele tinha que fazer essa viagem com o irmão dele, né? Então esse sonho vai ser realizado a partir de hoje, né? Faz 8 meses planejando essa viagem. E hoje chegou o dia. Demorou, mas chegou o dia. Então é isso aí. Um abraço. Vocês tudo. Fiquem com Deus. Pra fazer uma viagem. O jeito que tá saindo vai chegar. E o Rodinei vai tá aqui, né Rodinei? A chegada. Vai registrar a chegada dele também. Confere em Deus. Então tá bom. Me deixe já pro Binho, né? Que Deus acompanhe, Deus me proteja, né? E vai muito cuidar na estrada. Eu amo todos vocês. Tá? Tá com Deus. Eu amo todos vocês. Obrigado.